Cê tá doido que dor de cabeça, essa noite foi louca demais Long neck vazia na carroceria, cabelo e calcinha no banco de trás De recordação, levou meu chapéu, justo que o peão te levou pro céu Faz tempo que eu não passo black no motel A Ranzona virou mazona, entrou nela, toma, abaixo o banco e toma, toma Não tem uma cárter em uma baixa, entrou nela, toma, abaixo o banco e toma, toma A Ranzona virou mazona, entrou nela, toma, abaixo o banco e toma, toma Não tem uma que não apaixona, entrou nela, toma Abaixa o banco e toma, toma Se tá doido, que duro de cabeça, essa noite foi louca demais Dugnet que vazia na carroceria, cabelo e calcinha no banco de trás De recordação, levou meu chapéu, justo que o pião te levou pro céu Faz tempo que eu não passo black no motel A Ranzona virou uma zona, entrou nela, toma Abaixa o banco e toma, toma Não tem uma que não apaixona, entrou nela, toma Abaixa o banco e toma, toma A Ranzona virou uma zona, entrou nela, toma Abaixa o banco e toma, toma Não tem uma que não apaixona, entrou nela, toma Abaixa o banco e toma, toma Entrou na rã, apaixona mesmo E a Ranzona virou um pouco E a Ranzona virou uma zona, entrou nela Obrigado por lá, cada vez que eu tenho Obrigado por lá, tudo que eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí